O Ministério Público Federal ofereceu denúncia nesta terça-feira contra Glenn Greenwald e outras seis pessoas no âmbito da Operação Spoofing. O ativista Greenwald, especificamente, foi denunciado por interceptação telefônica e associação criminosa. As investigações da Spoofing tiveram início após representação do ministro Sérgio Moro, dando conta de que, em 4 de junho de 2019, recebeu três ligações no seu celular em que a identificação da chamada apresentava o mesmo número da linha que estava recebendo a ligação. Esse expediente era usado pelos hackers de Araraquara para ter acesso às contas de usuários no aplicativo Telegram. Para oferecer a denúncia contra Glenn Greenwald, o procurador Wellington Divino Marques de Oliveira precisou enfrentar, com os fatos, dois obstáculos. Primeiro, comprovar que Greenwald atuou ilegalmente na obtenção de informações. O procurador reconhece, no texto da denúncia, que o jornalista que apenas divulga dados sigilosos, sem participar de maneira direta da quebra do sigilo dessas informações, não pratica crime. Segundo, trabalhar sob o efeito da liminar de Gilmar Mendes. Em 7 de agosto, Gilmar publicou medida cautelar determinando que as autoridades públicas abstenham-se de praticar atos que visem a responsabilização de Glenn Greenwald pela recepção, obtenção ou transmissão de informações publicadas em veículos de mídia, com base no sigilo da fonte. O pedido foi apresentado pelo partido Rede. No entendimento do procurador, um diálogo entre Luiz Henrique Molição e Glenn Greenwald, cujo áudio foi encontrado no Macbook de Walter Delgatti Neto, o vermelho, mostra que Greenwald auxiliou, incentivou e orientou, de maneira direta, o grupo criminoso durante a prática delitiva. O Macbook foi encontrado por medida de busca e apreensão autorizada pela 10ª Vara Federal do Distrito Federal e, portanto, não houve investigação contra Greenwald. Segundo a denúncia, Molição tinha por missão inicial realizar a análise dos dados e materiais jurídicos obtidos de maneira ilícita por Walter Delgatti e, posteriormente, auxiliou nas comunicações do grupo com Greenwald. Este é um dos trechos mais importantes da conversa. Diz Molição, não, é que a gente não quer chegar a prejudicá-lo de alguma forma, mas a gente pede a sua opinião. Greenwald pergunta, sobre mais exatamente o quê? E Molição responde, sobre puxar todas essas pessoas nesse final de semana, para já manter as conversas salvas que a gente tiver ou esperar. Porque há chances de, assim que você liberar a notícia, todo mundo, todos eles que têm as conversas antigas, que possam ter alguma coisa, eles vão apagar. E em outro momento da conversa. Diz Greenwald, sim, sim, é difícil porque eu não posso te dar conselho, mas eu tenho a obrigação para proteger meu fonte, e essa obrigação é uma obrigação para mim que é muito séria, muito grave. E nós vamos fazer tudo para fazer isso, entendeu? Molição responde, sim, é que conforme o... se a gente puxar essas conversas, corre o risco de acabar saindo mais notícia. O procurador Wellington Oliveira escreveu que por conta da liminar de Gilmar Mendes não foi possível aprofundar as investigações, mas que ainda assim é certo, segundo Oliveira, que Greenwald foi garantidor e orientador da associação criminosa. Greenwald publicou uma nota. Ele não cita a liminar de Gilmar Mendes e caracteriza a denúncia como tentativa óbvia de atacar a imprensa livre em retaliação pelas revelações que sua publicação fez sobre o ministro Sérgio Moro e o governo Bolsonaro. No mesmo texto, Greenwald relembra que o relatório final da investigação da Polícia Federal, apresentado em dezembro, considerou que ele adotara uma postura cuidadosa e distante em relação à execução das invasões ao tratar com o grupo criminoso. A página 30 da denúncia informa, Gilmar Mendes foi um dos alvos dos hackers. A página 30 da denúncia informa,